Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, acabei de tomar meu café E gente, no vídeo de hoje, bora de faxina? Faz tempo que eu não gravo aqui pra vocês, né? Uma faxina completa mesmo assim, da casa inteira E hoje vou fazer isso, gente, tá um frio aqui, mas um frio Mas eu confesso que é uma delícia arrumar casa no frio, né? Porque quando a gente acaba, a casa fica aquela delícia, um friozinho Pra você assistir um filmezinho e descansar, não tem coisa melhor, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí como tá a situação aqui da casa E vamos arrumando tudo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, né? Que vocês sempre me pedem esse tipo de vídeo Faz tempo que eu não trago, espero muito que vocês gostem Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também Se você estiver chegando agora, pode nos acompanhar também lá pelo Instagram, tá bom? Lá a gente fica bem pertinho, né? Então sem enrolação, gente, vem comigo Muito obrigada a todo mundo que tirou um tempinho pra vir aqui, né? Acompanhar mais um dia aí da nossa vida E é isso, bora comer Vou começar mostrando vocês aqui dentro Ainda nem abri nada, gente, ó Tá tudo um breu por aqui São 10 horas agora, né? Da manhã 10 e pouquinho Ó, nosso quarto tá até ok Vou trocar fogo de cama, né? Mas ele costuma tá mais bagunçado, ó Hoje tá razoável Vou aproveitar e trocar e já vou pôr pra lavar Mesmo que o sol tá indo e voltando Mas eu acho que dá tempo de secar Porque tá ventando bastante, né? Aqui no quartinho do Lorenzo Vou arrumar esses brinquedos dele também, ó Que tá tudo assim bagunçado O forro de cama dele acho que eu não vou trocar Porque a mantinha eu não vou lavar Porque tá frio de noite, gente Eu gosto de colocar ali pra ele dormir, né? Pra esquentar um pouquinho mais O banheiro eu vou fazer uma manutenção só, né? Porque a gente não tá usando chuveiro Tá usando só o vaso E esse quarto aqui também é só o chão, ó Vou limpar o chão, né? Tá cheio de poeira Tô até evitando agora abrir aqui, gente Tô abrindo muito pouquinho a janela Eu abro só na gretinha, sabe? Porque é desnecessário, né? Aí eu deixo só claro mesmo A cozinha tá assim, ó Preciso tirar esse estranho aqui Ó, tem coisa ali também Tem doces aqui ainda do chá Revelação E tá assim, ó Eu acho que eu vou pôr na lava-louça, gente Essas daqui Dei o grafo pra vocês, né? Tudo isso aqui é a louça de ontem também Não é só de agora E a sala tá assim, ó A sala eu vou organizar, né? Não vou tirar tapete hoje Que eu tirei antes de ontem E encontro assim Tudo bagunçado, né? Então bora começar Vou começar lá pelo quarto Daí eu venho de lá pra cá, né? Então bora começar, gente Porque se a gente pensar muito A gente não faz Não vai mais nem ser frio Bora começar Deixa eu abrir aqui primeiro Vou deixar aberto Só até eu arrumar Depois que eu limpar Vou fechar Porque, gente Tá ventando, tipo, muito aqui Daí entra tudo, né? Entra todo tipo de forma A gente pode super ver A gente pode super ver Se inscreva no canal. Quase um ano para ver esse dia, gente. E essa cama é muito pesada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficou assim a cama. Gente, eu confesso que se tivesse a almofada branca, ia ficar bem melhor, né? Acho que ia destacar mais as almofadas, ia ficar mais bonito. Mas eu não tenho almofada branca. Vocês não acreditam? Inclusive, ia até legal comprar, né? Capinha de almofada branca. A caminha ia ficar perfeita. Só que eu só tenho assim. O menos rosa que eu tenho é um rosinha claro com alguns tonzinhos de branco. Mas acho que não ia fazer muita diferença, sabe? Depois eu vou ver se eu compro, né? Uma capinha branca. Porque dá toda a diferença. Essas roupinhas aqui estão todas limpas. Vou levar para o quartinho do Lorenzo. Ainda não tirei aqui, ó. Vou lá para o quarto dele. E aí depois ele assinou tudo de uma vez, sabe? Dá uma organizada aqui agora. No quartinho dele, né? Dobrar essas roupas e guardar. E dá um jeito aqui nessa parte de brinquedo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Prontinho, gente, ó. Dá outra cara, né? Aí eu vou passar um pano aqui, né? Nesse tapete. E vou aspirar ali e tirar tudo ainda, né? Tô só organizando. Coloquei tudo pra cima. E é isso. Bom, gente, aqui praticamente não tem nada pra fazer, ó. Só abrir ele mesmo e vou passar um pano aqui. Vou começar agora aspirando, né? Aspirando tudo. E aí depois eu vou pra corzinha. You and I till the end Don't need to pretend Again and again We'll stick together Everything is alright With you by my side We won't say goodbye We'll stick together I can pick you up When you're heading down When it all just sucks I'll be your Charlie Brown You can make me laugh When I wanna cry In a world gone bad We're on an all-time high And it wouldn't be the same without you We have yet so many stupid things to do You're the only thing I'm holding on to Anywhere and anything I'll be there You and I till the end Don't need to pretend Again and again We'll stick together Everything is alright With you by my side We won't say goodbye We'll stick together Então aqui pra dentro Tudo no jeito Aqui as coisinhas né Eu deixo aqui no cantinho mesmo E ó Coloquei os tapetinhos aqui também Já tirei tudo Tirei os tapetinhos O tapetinho E aqui também Gente É mais passar uma coisinha aqui ó Pra tirar o pó Sabe E é isso Agora bora pra cozinha Cheguei aqui na cozinha Gente bora Vou tacar tudo na lava louça Essas louças É Ainda falta organizar aqui a sala né E Lorenzo tirar essas coisinhas dele daqui ó Espalhada Ali Já levou Viu meu amor Esse escarrinho seu aqui ó Tudo espalhado Viu Pra você levar E é isso Bora Aí gente Primeiro eu vou trazendo tudo Colocando ali no balcão né E aí Vou levar na lava louça Tchau 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 Oh, 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 oh. Stick together. Oh, 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 oh. I can pick you up when you're heading down. Bom gente, essas louças aqui eu lavo né, eu coloco lá, eu já vou colocar água e aí eu vou colocar, não vou colocar pra rolar agora, porque ainda tem do almoço. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Tirei o pó de tudo. Tudo nessa cozinha. Meu Deus. Tô nem acreditando. Geladeira brilhando. Tudo brilhando. Agora falta só o chão. Mas agora eu vou organizar a sala. Eu já vou vir limpando tudo lá pra dentro. Aqui também eu organizei que tava assim, né? Tava com as coisas ainda do chá. Tirei tudo e eu organizei tudo. Agora bora pra sala. Sala o bom que tá até ok, gente. Pouco brinquedo hoje. E aí Vamos lá. 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 E aí o arroz já ficou na primeira água. Acho que vai ser melhor. Prontinho, gente. Já deixei o arroz na primeira água. E agora sim, vou começar a repassar. E aí vou tirando o pó onde precisa passar aqui na minha penteadeira. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Gente, eu tô morta. Meu Deus, passar a cama tá ficando cada vez mais difícil. Aqui, eu vou passar uma paninha na penteira e vou jogar um pouquinho e descer com o chão. E passar só uma paninha na penteira e passar a penteira e passar a penteira e passar a penteira e passar a penteira. E aí, vamos lá. Cheguei aqui na penteira e passar a penteira e passar a penteira e passar a penteira e dar a penteira e passar a penteira. Cheguei aqui na cozinha, gente. O mundo é perguntando do pai dele, é perguntando de mim e do pai dele. Vou jogar aqui, né? Só nessa parte, né? Que é a parte do figão, assim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.